Fala meus amigos do Primo da Pecuária, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Estamos chegando para mais um vídeo aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Graças a Deus. Como é que é o nome do senhor? Hildo. Oi, ele está com quantos anos? 51. 51? Está firme na lida aí. Graças a Deus, todo dia. A vida inteira trabalhando na roça. A vida inteira, desde criança. Aí que beleza. Aí acompanharia tudo, joia. Bom dia. Bom dia. Qual que é o nome seu? Ana Paula. Ô Paula, está com quantos anos? 43. E sempre está do ladinho aí, ajudando aí na lida aí. Então vamos mostrar a lida para a turma aí, ó. Já estão com os latão no jeito aí, o guardão. Aí o abzerrado já está esperando aí, já. Aí, filho. Galinhada. Ó, vamos lá. Você quer uma galinhada mesmo aí? Um pouco. Tem que criar um pouco mesmo pra despesa. Ah, é bom demais, né? Aí, sem caso, você já recorre aí e já deixa isso do lado de lá, esperando. É, recorre aqui, deixa o ranchinho meu pequenininho, só cai duas vacas. Aí nós vamos focoando ali, naquele portão. Ah. Aqui já tem dois canzinhos e vamos tirando. Tá certo. Primeiro agora vamos tratar das galinhas. Ah, a vaca já tá aqui já. Já tá indo, o senhor? Tá esperando. Tá aí. E a galinhada já tá esperando também. A galinhada já tá cedo primeiro e... Fica em roda. Fica em roda. Fica em roda. Ô, Iro, eu quis perguntar pra você agora onde nós estamos aqui, ó. Aqui é... Borda da Mata. Borda da Mata. Borda da Mata. Aqui na Borda da Mata. E na verdade... Tem a cidade bem pertinho. E tá na beirada da cidade aqui, né? Aí, você vê? Tô morando na roça e dentro da cidade. É, na roça e na cidade. Aqui no rodoviário é cinco minutos a pé. Cinco minutos a pé na rodoviária. Aí, que beleza, né? Aí, a galinhada só comendo. Ó, Paulo. Aí, de vez em quando, você vende algum frango também ou não? Vende. Vende? Hoje tá quanto o frango caipira, hein? Ah, tá setenta. Setenta. Setenta limpo. Limpo. Aí, no caso, a pessoa... O quê? O pessoal da cidade gosta mais limpo, né? Limpo. Ah, entendi. Aí, você já entrega limpo também. Entrega. E hoje o frango caipira não tá tendo, né? Não tem. Tá em falta. É difícil quem tem, né? Tá difícil. Aí, você vê? Beleza. Aqui não está... Agora está caçando uma toninha lá, né? E se eu não sabia muito bem mexer também, dá trabalho pra criar, né? Não cria fácil, não, né? Ah, dá trabalho. Ela tá indo com a ração aí, ó. Essa é a ração. Que ração que você tá dando pra só uma coisa, Giro? Vou pegar um pouquinho de soja. Mais pouco. Um pouquinho de farelo de aveia. E um pouquinho de polpa. Ah, esse farelo de aveia eu não tinha visto falar ainda, não. Esse aí que é o farelo de aveia? Isso. Ah, parece um fubá. Isso. Põe uma vazia dessa pra cada vaca. Uma pra cada uma. Uma pra cada uma. E aí, você põe uma... Aí, a soja eu tô menos. Meia vazia. Ah, só mais uma. Vai dar o quê? Uns três litros pra cada vaca? Não dá. Dá um litro. Ah, um litro por tudo. Um litro vazia e pelinha. Ah, entendi. Não, um litro de cada... Ah, de cada. De cada. Não dá um litro de cada vaca? Ou tá... O trato você não dá, não. Síla, as coisas. Síla eu dou só na época da seco. Ah, na época da seco. Boa passo daí eu dou um pouquinho que dá. Ah, entendi. Valeu. Então vai começar agora. Ah, um litro espumado assim. Bolinha, bolinha, bolinha. Vai. Bolinha, boneca. Boneca. Vai. Estranhando eu. Vai, boneca. Boneca, boneca. Boneca. Bolinha, bolinha. você tira cedo tarde ou não? não, só cedo ah, tira só cedo só eu tiro o leite cedo e saio para ir trabalhar ah, entendi, então você não fica... eu tiro o leite ah, entendi o leite tá devagar então tem que sair para trabalhar aí você só ordena bem cedo e já sai para trabalhar daí sai para trabalhar? aí você vai recolhendo de duas em duas duas em duas uma cheira pequena? é bem arrumadinha como é que você escorre as vacas para leite aí para não currar aqui, Hilton? ah, nós não excluímos porque nós viemos para cá aí nós tem quatro filhos daí o último filh nosso então passou para nós com gente aí precisava estudar na Pai nós saímos do servo e viemos para cá não sai nada trabalhamos um pouco de trabalhamos um pouco de servente morava lá na cidade aí apareceu essa chaque aqui para nós alugar um amigo nosso arrumou e nós viemos para cá e alugar uma chaque só que nós não tinha dinheiro para nada naquela época há cinco anos atrás aí o sobrinho da Paula que é o que custou arrumou um dinheiro para nós compramos seis bezerros aí fomos trabalhando 3 bezerros aí aí no caso você alugou aqui a quanta gente tem? 3 arqueiro e meio 2 arqueiro e meio então é bastante ainda Aí nós fomos trabalhando com os bezerros, fomos ajeitando, compro uma bezerra, compro a outra, aí passou uns tempos, um tio da Paula deu umas vacas para nós tirarmos um leite para nós, primeiro não tinha dinheiro para comprar para nós, aí as bezerras foram virando no via, hoje graças a Deus nós estamos com 11 vacas, 11 vacas, 11 vacas, e tem mais 9 no via na horda, umas já foi neocria, outras estão na horda da auxígia. Olha para você ver, vem o que eles falam, eles falam que o gado é abençoado, é mesmo né? É abençoado, graças a Deus, agora mas está meio firme. Agora está firme tirando o leite aí. Está, está aí. E tem o bão né, que agora no caso aí está perto da cidade, mesmo assim dá para trabalhar na roça, essas coisas né? Então dá para, eu tiro o leite, 6,40, por aí já terminei e sai para trabalhar, não perde o serviço que na roça não tem mais quem trabalha. Ah, você trabalha na roça? Ah, eu trabalha na roça para o papo. Ah, entendi. Graças a Deus estamos aí. Olha para você ver. Então não tem como assim escolher umas firmeiras. Entendi, aí foi no caso, você foi ajeitando. Foi ajeitando. Mas aí no caso, uma vaca para o leite, você gosta mais que jeito, gerso, que raça você gosta mais? Se eu pudesse, tivesse dinheiro para comprar um gado bom né, eu queria só girolando. Girolando. É uma vaca boa de saúde, boa de leite, dá um bezerro bom. É, eu já ouvi falar dessa, cujo rolando é muito bom mesmo. Mas essa raça aqui também que é meia pône, também é muito boa essa vaca. Ah, essa aí é um pouco de pône. Essa tem? Ah. E tira na mão aí ó. Ah, e na mão? A hora que eu não viado pariu, você vai deixar tudo junto aí, ou vai trocar umas vacas aí de lugar? Ah, vai ter que ir escorrendo as mionas, porque daí a terra é pouco, não aguenta ficar tudo. Ah, entendi, porque no caso, gosta da raça, mas a maior parte é pasta que elas pegam aí. A maior parte é pasta. Vamos lá. Hoje também tá mais tarde, porque uma hora dessa já tá quase terminando, tchau, leite. Ah, é, hoje tá mais tarde. Aham. Mas no meio de semana, que sai pra trabalhar, tem que tirar mais cedo. E ó. Oh, 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 oh. E aí, irmão, vai tá treinado mesmo? E aí, negócio é, cria gente, né, vai, quanto mais tira, melhor fica. Vai treinando, né? Já faz quanto tempo cê tá, cê tá tirando leite aqui, já? Aqui nesse lugar, faz cinco anos que eu moro aqui, ó, passou um ano, um ano e meio pra mim começar, uns três anos e meio por aí. Já tá tirando já. Porque tira aqui. O pessoal reclama um pouco, mas não tem o que fazer, né, irmão? Não tem. É assim, por mais que as vezes eu tenha visto que tá mais ruim, mas é, é um ramo que dá um lucro, né? Ah, dá, né, que todo mês tem um pouquinho pra receber, tem um pouco pra gente cria, e a gente não pode ficar dependente só do leite. É. Não ficar, não tem que correr atrás. Tem que mexer com outras coisas também. Tem que mexer, como é que puder. Ó, enchendo o bar, tá? Aí que, igual no caso, vamos pôr o avocado, aí que boi que cê põe no avocado, aí? Girolando. Ah, cê põe girolando mesmo. Girolando. Daí só, aí tanto saindo fêmea, macho, e dá, sempre não sai os errados boos, né? Tudo jeito, três rebão. O rebão tá criado. E aí, de vez em quando, cê separa alguma vezinha, e falou, essa aí eu vou deixar pra virar vaca. Tem que separar, tem duas aí mesmo, já tá separada. Ah, já vai deixar pra vaca mesmo. Deixar pra vaca. E as novia que der cria, as que for boa, nós vamos deixando, e as que não for boa, vai separando. Vai separando. E aí, mas só que esse negócio aí de tirar o leite da mão, vai diminuir muito, né? Ah, uma pessoa só hoje em dia que tira o leite. E aí, eu falei pro outro dia, eu tava conversando com o Roberto, lá eu falei que daqui uns tempos vai virar só história. Cê lembra quando tiraram na mão? Não é mesmo? Vai virar mesmo. Vai diminuindo. A turma mais novo mesmo não vai nem saber tirar o leite da mão. A prende já na máquina. E olha que bonita, velho. É, é verdade. Então essa tem um bar já, e ela dá pra repetir uma um pouco. Ué. Essa é boa. Boa, ué. Bardal de clasito. Esse é de dez. Dez litro. Uma vaca aí, pra ser considerada uma vaca boa, o leite já tem que dar com as litros por dia. Como é que é? Ah, essa vaca nossa aqui, que é uma vaca mais comum, que é só no passo, né? Ela dá dez litros, ela já é uma vaca boa. Já é uma vaca boa já, né? Já é boa. É, é boa, né? Só que no caso aqui, o senhor não tira de tarde, mas se tira de tarde, ela dá mais, sei lá ou não? Aumenta, né? Aumenta. Diz os veterinários, que ela aumenta trinta por cento. Ah, trinta por cento? É. Eu não te vi só lá essa aí, essa aí não. Eu sempre falo, o povo fala que aumenta, mas não fala assim. É, trinta por cento. Trinta por cento? É. Mas então é considerada uma relativa boa, não é mesmo? É, boa. Já deixa uma mano, enquanto tira da outra daí. Sim, enquanto tira a outra. Mas então falando que é tarde, que é tarde, mas não é tarde, não. Acabou de despertar o salário, que é cinco e meia ainda. É, mas... Meia semana eu tenho que levantar mais cedo. Mais cedo ainda. Mais cedo. Então esse horário já tá quase terminando. É, nesse horário já tá terminando. Tem que andar mais logo. Aí, ó. Você não usa banquinha? Não, não gosto. É, costumou já ficar de gatinho? Ah, eu não sei ficar desse jeito. Tem um pessoal que usa banquinha, bicharante, né? A maioria. É. E o passo aí dá bom, né? Porque a vacata bonita. Ah, é vargem, é navagem. Aí o passo fica melhor. Aí dá certo que você enche sila ou você compra de saquinha? Compo. Mas eu compro de carreta, depois eu mesmo ensalto. Ah, você é o mesmo saque. Você não compra o filo de saquinha, não. Não. E cria bem a boseirada também. Deixa eu arrumar bem. Deixa. Porque se não criar o boseirado bem criado também, não... Não vira nada. E é engraçado que tu gosta também da roça, sim, ou não? Ah, nossa, os dois rapazes... As moças, elas mexem com outras coisas, não é tanto, né? Mas os dois rapazes que... Que é o Inácio e o Iago, gosta muito. Gosta, mas gosta. O Iago, que tem... Que é os pobreiros, que ele... Tem toxoplasmose, ele é apaixonado em criação. Ah, é? Eu e o Iago é apaixonado. É, mas é bom demais, né? E o povo fala, né? Pra criar criançado na roça, assim... Né? É, mas o Iago é assim, mas o Iago é apaixonado em criação. É bom demais, né? Ô, mas que bonito isso aí, é? Eu e o Iago vai dar de que leitinho, é? Isso é dos bons. Ah, é? Quem gosta de tomar leitinho escumado, dá uma olhadinha. Ah, não é? Na hora. E um leitinho desse é saúde, né? Você vê? Às vezes o pessoal... Tem muita gente que se sentir. Às vezes tem vontade de mexer com leite, coisa, né? Aí, às vezes eu falo pra ele, né? Agora pra começar não pode ter muita luz, né mesmo? Não pode. Às vezes o cara fica assim... Ah, na hora que eu fizer um ranchão, não sei o que... Você quer começar lá em cima, né? Daí não dá certo. Tem que fazer as coisas, tem que começar debaixo. É igual o seu imenso com o pobrezeiro, foi ajeitando, ajeitando... Você tá com a retirar o mantado hoje, ó. Graças a Deus. Beleza. E o gato também, você vai apurando, né? Você vai... Vai ajeitando. Ajeitando ali, ajeitando ali, ajeitando ali, né? Troca, né? Vai trocando. Quando vê, tá com uma vacada boa aí, né? Quando vê, tá. É o guardão já? É. Você falou que tá com umas vacas mesmo? Onze. Onze vacas. Isso. Hoje uma vaca ainda nessa média de 10 litros, 12 litros de leite, aí tá circulando que preço aí, né? Ah, hoje baixou muito, né? Tá na média uns 3 mil. Uns 3 mil compra já. Uns 3 mil compra. Ou baixou pra caramba então, né? Ah, baixou. Já custou bem mais. Já tava na fase de 5, 6 mil aí, né? Até mais, né? 6 mil. Mas hoje baixou bastante, o leite tá muito ruim. Baixou muito preço, né? Baixou demais. Hoje recebeu que preço aí, esse mês aí? Nós que entrega aqui, eles vêm buscar pra pôr no resfriador deles, eles pagaram pra nós 1,55 só. 1,55. Pagou bem pouco, né? Ajudia um pouco, né? Ah, ajudia bastante. É, até o gente, eu tava falando o seguinte, que as vezes, ah, baixou, baixou, baixou nada, né? Baixou só o leite, né? Só o leite, a sorte até subiu um pouco. Então. E subiu. Não, e outra, até a despesa da gente também não baixa, né? Igual o mercado, umas coisas, não baixou muito nada. Nada, nada, baixou. É, né? Só o leite. O custo de vidro não abaixou, né? Não, não custo nada. É, agora o produto que você vende, abaixa o dia um pouco daí, né? É, daí abaixou, abaixou um pouco, mas o leite tá muito ruim, né? O gado em si tá muito ruim. Tá ruim de preço também, hein? Até o gado tá muito ruim. Aqui pra nós nem comprador tá, hein? Olha, pra você ver. Tá difícil. Negri, negri, vem. Agora já vai recorrer, eu vou dar mais duas. Mais duas. Essa tem um colar, por que isso, hein? Ah, eu marrei essa fita vermelha, essa fita vermelha, né? Ah, entendi. Perdição, certo isso aí. Ah, pra não pegar uma olhada, bufada, não é? É? Pode ser, mas não é não, é uma reta. Ah, entendi. Todas tem uma gordinha vermelha? Não, alguma só. Ah, entendi. De todas nada. E a vaca é massa, né, Ríldo? Massinha, pode ir pra sal, até ir marrar, aí ó. Eu falo até pra o coi, quando a vaca é massa, pra saber que o dono não bate, né? Ah, é. Porque quando um gado é muito reverde demais, pode saber que tu já tomou umas pancadas, aí fica... Ah, mas o gado merece tratar isso com jeito, né? É, né? Com jeito. Que a... Oi, belezinha, pequenininha, e essa? Essa é pequenica. Meio rápido, tipo, ano, não? Ah, não sei, ela... Saiu pequena. Beninha. Saiu dos olhos espertos, essa vaca ainda não caga porra, mas... Essa aqui nasceu no via também, dá um ar de leite também. Ah, e no via não vindo? É, no via nasceu... Primeira cria. Ah, primeira cria. Ela nasceu aqui e deu cria aqui. Ah, entendi. Ah, então aí foi criada a propriedade mesmo. Essa é crioula. Aí, pra você ver. Ô, gado, vamos pra você mesmo. Mas agora, igual no via. Geralmente, é no via, depois, quando ela sai boa assim, quando passa outras cria, ela aumenta mais o leitinho, não aumenta? É, o pai velho fala que aumenta até na terceira cria. Ah, não. Aí vai aumentando. É, quando ela dá cria muito nova, né? Daí ela não tem força pra dar leite aí, conforme vai passando. Ah, entendi. Na segunda ela aumenta mais um pouco e tem alguém que fala que até na terceira. Aumenta mais um pouco ainda. Aumenta. Aí que de certo vai desatando azeio, vai ficando mais... Porque igual essa aí, tem uma mojaria bonita, pra você ver, ó. Bom. Dá pra você perceber que a vaca é... A vaca é bolo de leite, ó. Ela aqui é de porra de Jirolândia, essa. Ah, é? É. Então já tem uma genética, já não. Tá. Eu já ouvi falar muito do gado de Jirolândia, isso que é bom de leite, né? Ah, o gado de Jirolândia é muito bom. Mas aquela ali também tá com mojaria bonita, bonita. Aquela aí no via também, não? É, no via também. Mas então você tá com um gadão novo aí, não? Fez sete da primeira cri. Tudo no via? Tudo no via. Tudo comprou mais novos, eu esperei e agora deu o cri. Ah, entendi. E saiu tudo boa. Graças a Deus, tem só uma que é mais fraca um pouco. Ah, entendi. Mas e as outras, tudo bem. E deu muito trabalho pra mançar ou não, pai? Ah, não dá nada. As no via são de genética boa, de gado manso, né? E isso vai com o gado criado em roda de casa, que é mais manso, né? É, tem isso também, porque aqui nós mora bem na beirinha aqui, né, do currar, então eu tiro o leite cedo, sai pra trabalhar, daí a Paula aqui aparta as vacas, fica aí até meio dia com os bezerros, com os bezerros mamar. Ah, entendi. Faz tudo muito manso. Ah, então no caso, igual você sai, a Paula olha aí daí aí pra você. É, ela que toma conta. Ah, entendi. Aí no caso parta, tudo certinho. É, meio dia. E no caso, a gente tá falando aqui, muita gente não sabe apartar, o que que é apartar? O que fala? Apartar é porque não a gente deixa misturado os bezerros com as vacas até meio dia, né? Ah, então aí fica com elas até meio dia. Fica. Ah, aí quando é meio dia, vai separar daí. Vai separar a vaca do cedo, aí na sala apartar. Ah, entendi. Quem tira leite a tarde precisa, né? Ah, porque daí vai... Vai separar a cedo, depois a gente vai separar. Ah. Quando a gente tira a tarde, então... Tem que apartar daí. Aí tem que apartar. Olha aí, que belezinha. Ô, escuta o barulho aí? Ah? E aí, a vacinha, olha aí que é boa de tirada. Ô, é. Vai que fica. E aí, o retireiro escutar um barulho aí desse aí fica até contente, né? É que fica. Tá vendo? Ah, é o... Está o sonho, o retireiro, né? É, né? Ô, mas é bonito de ver, né? É que é detalhe também, tem que gostar, né? Se não gostar, não tire, não. Se for só pensar no lucro, não dá certo, né? Ah, se for pensar só no lucro, não mexe. Não mexe, né? Tem que... Ter nascido pra isso, né? É, tem que gostar mesmo, né? Porque se você gostar aí, já é metade do problema tá resolvido, né? Metade tá resolvido e tem que ter paciência, né? Gostar, ter paciência. Porque nós já faz cinco anos que nós moramos aqui. E agora que nós estamos conseguindo tirar o meio das... Do jeito que vocês queriam. É, as coisas também não é... O cara, às vezes, a gente mesmo quer, né? Resultado rápido, né? Começou ontem, já quer ter lucro hoje, já quer ter isso, quer ter aquilo, né? As coisas não é, mas... As coisas não é assim. Tem que ser devagar. É tempo, né? Igual mesmo, até hoje, igual o caso, tal, o leite aí, o preço aí mesmo. Muitos já se desespera. Coi tem... Não pode, né? Tem que ter um pouco de paciência, né? Tem que ter paciência, porque tudo que tá ruim, uma hora vai enganar. O povo mais velho falava isso, né? Se tá bom, pode ficar esperto, vai ficar ruim, né? E se tá ruim, carma, que melhora. Que melhora. Uma vaquinha é boa de tirar do lado, o bordão já tá fazendo o meio. Olha, olha. Que belezura. Vamos ver. E a vaca também é uma coisa que nada. Você até gosta de tirar do leite, né? Até gosta, né? Porque, na verdade, o molho da vaca, que é o uber aqui, né? Fica dolorido, né? Porque guardando... Cheinho, né? Aí você tira refresco, né? Miori. Ah, com certeza. Você vê, ó. Nem lá. Tá meio a coisa que nada. Mas hoje também, pro cara, como diz a gente, mexer com leite, o cara tem semana, né? Se eu mexer com uma vaca muito, muito enjoado, assim, brabo, aí tá louco, né? Ainda mais a gente que mexe com outro serviço. É que a gente que mexe com outro serviço. Se eu mexer com uma vaca que dá trabalho e atrasa, a gente não pode, né? Ah, não tem jeito, né? Aí machuca também, né? Se bobear, machuca, né? Machuca, gente. Aí o bordão tá bufando, ó Deus. Oi, ó. Encheu o bordão. Venedora. É, a açãozinha já fica no jeito aqui, ó. Falei de aveia Falei de aveia E aí Tudo tem nome E aí Costuma chamar e obedece Pode chamar de longe Que ela sabe que está chamando Aí ó Aí ó A hora quando está acordando Bom dia Tudo bom Acordou agora? Tem uma saquinha de amarrada É só o pai que tira Mas o filho não? Só para beber Só para beber Mas diz que O fogo está formando para ser veterinário Tem que pegar e firme Formar para o veterinário mesmo A aula prática está aí No quintal de casa Dá mesmo? Dá nada Está de bota O que garotinho? O homem está treinado Tinha leite Nessa? Não é tão A munheca do pai Não tem nem dói mais Ah? Nem dói mais? Ah cheio Mas você tira também Se eu preciso ou não? Ah só para beber Se eu for fazer igual ao pai Não dá conta Não dá conta? Não aguenta Se teu pai tem uma viajada Para ir para a praia E deixar você ir Você não dá conta não? Ah não dá Eu vou junto Daí para a praia Ah você vai junto? Eu não fico Ah não O pai não pode deixar eu Ah não pode? Não pode Fica com receio Ah ele ia ser juntão É vai junto Aí pode mais Mão ainda Não é Tem um rapaz Que tira para ele Quando viaja Ah é? Eu ia falar Que você tem a batal Que o cunhado teu Foi tirar aí Não conseguiu? Ah não Ficou pior que eu Aí soltou o avacalo Já que vai recorrer mais Ô companheiro Tudo bom? Esse aí é fã do canal nosso Aí né? Hã? Ó Você vai assistir bastante Para dar bastante A usação lá agora? Sim Sim? Aí que beleza Aí eu já estou Sendo até o latãozinho Basta aí os latãozinhos Você vai tirar leite também Ou não? Vai? Ah tem que tirar sim Ó o Ninho Tá cheio de uva aí Que beleza Tá chocando Ou tá só botando mesmo ali? Tá botando Tá botando Ah já estou chocando aí Ó o borda-mata Amanhã sendo de Agora vem trazendo Cafézinho Não é bem leite Aí ó Aí beleza E essa botana rosa Aí ó botana rosa Agora o Inácio vai tirar leite De uma vaca Para nós ver Olha a galinha Jocando aí Ó Aí o pastão dele Olha o jeito da gorda-vaca O Inácio está saindo Vamos Inácio A pegada não para Se parar o leite não sai Essa não sai Essa aqui é a sodota Do sítio Essa aqui é de leite O Inácio também Oi Inácio Bom dia Esse aí o Inácio Que trouxe nós Para bordo Aí ele trouxe isso Para bordo Depois de estudar na Pai Daí trouxe nós Para bordo E eu gosto da lida Isso aí é apaixonado Também Agora o Inácio Pelo jeito não gosta Não É O Inácio também gosta Gosta E o Inácio gosta também Gosta Aí agora vamos tirar Um leitinho para as crianças Isso aí é bom demais Isso aí é o melhor A família gostar Já é uma Coisa muito boa Já é um passo para frente É né Porque às vezes o cara gosta Mas a família não gosta Aí já fica meio esvalado Sozinho Aí já fica Fica ruim Gostando é meio caminho andado Aí é que daí Vai junto Nem anima né É isso aí Aí ó Vamos ver se vai fazer bigode Agora nós não vai querer leite né Só que eu bebi uma cervejinha Eu bebo leite Hoje eu ouvi um rapazinho falando Que Igual agora eu estou se bebendo leite Eu lembrei Ele falou assim Você não tem que vender O que você consome né Você vender para os outros Você consome É um teste ó A família A família toma o leite Entendeu Então você não está vendendo Uma coisa que É uma coisa que você É para a gente bebendo E por exemplo Está provando Que é coisa É não é É uma canequinha É uma canequinha É uma canequinha É uma canequinha Ele não vai ser igual Não bebe igual A pele com groselha Não Já se pimenta Não Não Isso que é gostoso É gostoso É diferente Agora até você vai beber um leite Também Ah eu também sou filho de Deus Não tem que beber uma canequinha dessa Tá certo Agora tem um sertaneiro Que não beba canequinha não Beba um canecão ainda Vamos ver o teste agora Vamos fazer o teste agora Eu sou o homem O seu homem prendeu ou não Ah não Sabe sim Não tem briga então Se for preciso ir lá no campo da faculdade Lá para tirar o leite E fazer um teste Lá já sabe Ah mas daí lá é na ordem Ah é Aí lá é diferente Mas vai que caba a luz né Aí não tem lá mano Perto que fazia Aí que beleza Mas é bonito demais né A família estando tudo junto aí Reunido Olha que beleza Olha Esse aí que é a maior riqueza que tem É verdade mesmo É a família estando junto Gostando da mesma coisa Vou falar para você Olha Tem coisa melhor Vocês mesmo com boiado também não Com boi Aí tem um pedacinho de terra Lá lá no cérebro Lá nem mexe tem Tem duas boiadinhas de carro lá Um amigo e um outro rapazinho Ah é Aí vocês vão para o de filho Ah sempre que tem Aí vamos por perto Ah aí que beleza Hoje mesmo mais tarde Nós vamos lá ver se não é canga Deserrado Ah vai cangar isso Pois vamos Aí no carro Vocês vão fazer algum serviço Ou vai dar uma treinada Né Não vamos só dar uma treinada Ah entendi Aí beleza Agora vou beber um golo também Agora também vou beber um golo Agora né Eu não vou arriscar tirar Porque senão quando eu venho Eu não consigo tirar Vai ficar feio daí Se não quiser experimentar Não não enche não Aí galera Dá uma olhadinha aí Vocês estão servidos Vamos tomar um leite aí Enquanto isso, o ir não tem forga O guardão está enchendo, Senhor de Deus Realmente que o Brasil, quatro anos e um trabalhando Parecia nova de prefeitura Irlandesa, né pai? O Bardinho está mais despejando, né? É, já que enche o latão, corta pouco E o sol já está esquentando Cadê o reprodutor? Trouxe ele? Olha o reprodutor aí, galera Está com guanzaneira? Está com uns três anos Três anos? Mas está novinho ainda De onde veio isso? Isso veio do Fo, lá da Água Quente Ele era boi carreiro, né? Aí ele era muito lerdo demais Pegou e trouxe para a boia, né? Ah é? E é mansão, é? Mansão Carmo Ah não, esse aí é cegado Se for raça do coelhá, tem raça boa, é? Diz ele que é gado de fora, né? Gado bom, juleiteiro Ah, então tem um boi lá no dosmir lá Foi lá do Fo Um boizão girmento Ó, tem duas bezerras que já é fia dele Já? O que vai dar? O gado de pasta demora para voltar para o rádio novo, né? Ah é? Por menos dois anos Ah é? Então Ah, então no caso para remover uma bezerra aí Quantos anos que ela começa a produzir leite? Ah, só com dois anos Está o certo O gado de pasta é dois anos e meio Dois anos e meio Ela já estava voltando para No caso mojando daí Já Dois anos e meio é o O gado de pasta é o certo Porque se ela entrar muito nova também Ela não dá leite, né? Ah, não pode então Só cria o bezerra Entendi Aí no caso, por exemplo Mais bons bois Se ela Igual se ela tiver No caso então Deixar no pasta Tem que deixar ela sem boi Ah Esperar completar a idade Para depois deixar junto o boi É bom esperar ela Começar pelo menos um ano e meio Para depois colocar o boi Para ficar junto daí Para daí ela começar Porque se não Se ela enxertar antes Principalmente se for um gado muito raçado Ou raçado dependendo do pão incrível muito novo Novinho É Aí não põe rosca bezerra Ah, entendi Não dá leite direito Entendi E a vacada fica aí em rodacada Tudo mansinho Beleza? Os errados já enjoaram de mamar Já Ah, já Aí, ó Você coloca Tô vendo aqui Que você coloca um tratinho Para os dedos também, Yuri? Coloca Hã? Já vai ensinando já Ah, tem que ir agradando o bichinho Já dei de novo, né? E ajuda também, né? Criar melhor, né? Ajuda Que aí a hora que diz mamar Já aprendeu a comer ração Já A hora que diz mamar Já sabe comer sozinho Ah Essa aqui é uma bezerra que pode deixar para criar Ah, essa aí firma Com a vaca girolando Ah, entendi Boa de raça Quanto tempo, né? Fica de Noventa dias Noventa dias É Aí no caso Você fica aqui mesmo Ou você leva para outro passo? Não, tem outro passo Que não é aluga Onde está as novia Ah, entendi Não tem jeito de ficar Aqui fica só as águas de leite Só as águas de leite Por cabeça Ainda é Aí é bocado escuro, né? Aí é escuro Tem que ser mais em conta um pouco Para dar pega Ah, por causa do preço Está muito ruim Então se pagar a carne Não entra Não sai daí, né? Não sai Eu alugo um pedacinho Pós no via Paga trinta e cinco a cabeça Ah, trinta e cinco a cabeça Aí no caso Você põe no via Sei lá Esse eu vou pôr mais um pedinho Ó Eu escuto bem no barda Teu pai mexeu com leite também ou não? Meu pai toda a vida mexeu na roça Mexia com leite Com um pouquinho de café Ah, entendi Mas tudo era pouco Mas mexeu com leite também então? Mexeu um pouco Então quando você era pequeno Você já via já? Era eu e meu irmão Tirava o leite lá Ah, já tirava então? Ah Então você não aprendeu agora não? Não, não Tirava Lá no céu já chegou a tirar leite pra você não? Não Só pros outros Lá só pro meu pai quando eu era sorteio Ah, entendi Eu, mas hoje na roça tem muita gente que a vida inteira tinha leite, né? A vida, tem gente que nasce Nasceu no Retiro junto com os pais, né? E até hoje tá tirando leitinho É Tem setenta anos, setenta e cinco Tá tirando até hoje na mão, hein? Na mão, né? Na mão É verdade mesmo Tem muitos aí que faz quarenta anos que tira leite, cinquenta anos, não é mesmo? A gente faz cinquenta Faz mesmo, né? Cinquenta anos e tá tirando leite até hoje O outro dia pra trás, eu tava vendo uma entrevista lá no podcast O rapaz tava falando que o setor, o setor da agropecuária leiteira no Brasil Ela é o drobo maior que é o setor automobilístico Gira muito mais dinheiro no setor da agropecuária leiteira Do que no setor automobilístico Então Muitas vezes a mídia não mostra aí, né? Na maioria das vezes não É, não tem lá, por exemplo, as fábricas de carro e tal, né? O governo apoia, tira imposto, tudo Mas Ficaba esquecendo que Às vezes um Tem outro ramo igual ao do leite aí Que muito mais pequeno o produtor Movimenta muito mais, né? É, estimativo do governo hoje que oitenta por cento do Do povo que trabalha na roça são pequenos ou médios produtores Aí pra cê ver Então E esse povo no geral não é lembrado pela mídia Não, não mostra nada não Não é É, movimenta mesmo É, e outro, hoje é difícil uma cidade hoje que cê pegar Será que não tem um pequeno produtor de leite, né? É, difícil Mas, ah, mais que as leite não é o foco daquela cidade Mas tem os produtores de leite, né? Sempre tem um produtor de leite Tem Sempre tem Vem, Inácio Tem ou não? Não, tem Vai formar pro veterinário e vai mexer com leite também? Se Deus quiser Hã? Se Deus quiser Ó Essa pode ficar mais firme um pouco ou não? Essa é um pouquinho mais firme Ela não tem bezerro, né? Ela perdeu, morreu de bezerro na hora de bateria Ah, é? Aí a vaca tem bezerro Ela é um pouquinho mais firme Ah, é? Ela fica mais firme? Ela fica É, porque o bezerro mama de bezerro, tem mais força que a mala gente Tem mais força, ela é macia o peito da vaca Ah Vai lá, tirar um pouquinho É Ó Ó Boi Aí ó, o latãozão tá na boca, no Senhor de Deus Graças a Deus, velho Tá terminando agora Isso agora tá terminando Ah, tem um latãozinho menor Sorte uma vaca Hehehe Vai, cabra e chiva, né? Vai, cabra e chiva, né? É a manhã da bota rosa que toma conta do sordazó aqui Vai tocar, vaquinha Vai tocar, vaquinha Vai, cê? Vai, cê? Vai, cê? Vai, cê? Vai, cê? Vai, cê? Não, tá, cê? Cê? Vê, cê? É a última vaca, hein? Nathor de Deus, né, Hertha? É isso aí, pra terminar aí Ou, vai encher o bardo mesmo? Ah, é só dar um bardinho Beleza O ar pegou cedo Mas meu sol já está quente Não, demora né Tem que pegar cedo Não tem jeito de fazer correndo né Não tem jeito Vai melhor o latãozinho Ah vai, está dando uns 60 e poucos Estamos com azito Está dando mais de 60 Mais de 60? Isso Aí que beleza Beleza, graças a Deus essa terminou Agora vai para o leite para levar lá Tem que levar ali que o leiteiro que a cor passa Já passa pegada aí Ah passa que não pode demorar né Que eu tenho que levar para o resfriador Ah então tem que ser, tem que ser jogo rápido Tem que ser jogo rápido Aí Aí que beleza Aí você amarra a carga para não ter perigo Tá até que mais rara para não tombar para o caminho Se não toma É Aí Aí galera Aí ó mais um videão aí para vocês Graças a Deus Ó Que família bonita aí Obrigado viu Você deixar nós gravar aí Contar um pouco da história Para nós aí viu Oh por nada Deus abençoe você aí Muito sucesso aí viu Amém Deus abençoe você também Obrigado né Paulo Obrigado Obrigado Não demais A família estando junto aí Finalmente a esposa junto com o marido Isso aí é o melhor que tem Se quiser né Ô Iago Obrigado viu Agora passa o dia Eu vou voltar aí para filmar o sete ano leite viu Aí o veterinário Você não fez nada Mas obrigado também né Ô galera Obrigado mesmo viu Vocês fiquem com Deus aí Muito sucesso vocês aí ó Estão de parabéns viu Galera do Primo da Pecuária Muito obrigado por assistir nós aí Deixa aquele like para nós aí Compartilha o vídeo se você gostou E até a próxima Se Deus quiser Se inscreve no canal aí